Estudos indicam que nos próximos anos a comunidade brasileira vai viver ainda mais. Mas não é todos os dias que a gente encontra pessoa como a dona Paulina, que completa 100 anos. Veio de São Paulo para o Paraná, bastante filhos, bastante netos e uma lucidez que inveja. O que a senhora faz para viver tantos anos com a saúde dessa? É polenta, macarrãozinho e o vinho, né? Um vinhozinho para a pressão. A pressão. O meu tônico é caro, né, Nego? Então nós vamos no vinho, que é 5 cruzeiros litro, né? E hoje está reunindo toda a família aqui. Graças a Deus. 14 filhos, 52 netos, 77 bisnetos, 14 trinetos. E se continuar assim vai ter pentaneto, tetraneto, vai embora, não vai? Ah não, mas aí para. São Pedro tem que ter piedade de mim. Deixar eu descansar lá. Mas a senhora está forte ainda, né? Eu estou com medo, é se a gente... Ai, ai, ai. Aí lá dá medo, né? De baixo do chão é dureza. A senhora lembra do nome dos netos, bisnetos, todos eles aqui, não? Não, não lembro todos os nomes, não. Mas guarda a maioria? A maioria. Quando eles chegam perto de mim, eu sei. Às vezes eu sei do nome, né? Às vezes esqueço. É, e agora outros eu esqueço, né? Do nome. Porque a gente está bem longe, né? A gente esquece. É uma alegria, com certeza, poder viver tanto tempo e ter a família reunida como hoje aqui. Graças a Deus, né? Isto. Mas aqui os netos, os filhos, bisnetos fizeram aqui uma nota de dólar, né? Na verdade, cem dólares aqui, porque cem anos de vida, né? Com certeza é uma data que tem que ser lembrada e comemorada, com certeza. Dona Paulina Maria das Dores. Paulina, porque é do estado de São Paulo, veio para o Paraná. E segundo ela mesma, nasceu no dia que São Paulo faz aniversário. É que faz aniversário. Dia que ele faz aniversário. Hoje é aniversário de São Paulo, aniversário da senhora. Eu não telefonei para eles, nem eles para mim. Não sabe onde eu estou, né? É verdade, né? Giovana, você hoje aqui na casa da Bisa e ela é sempre feliz assim? Sim. Estou feliz muito. E ela é sempre contente assim, animada? Ela é boazinha? Ela faz os seus gostos? Como é que é o dia a dia com ela aqui? Ela faz os doces, os pastéis. Ela faz? E diz que borda também? Aham. Dona Paulina esbanjando saúde, dando conselhos para a comunidade de Sarandí, da região que acompanha o nosso programa, de como viver bem. É boa alimentação, uma vida feliz, perto da família e com certeza vive bastante e alegre. Alegre, graças a Deus, né? Meus vizinhos, tudo é parente, né? Também. Da família. Todos os vizinhos é parente. Manda lá. Tomou aqui 40 anos aqui. Só nesse lugar. E tudo, é, isso aqui é Sarandí, né? Fora os outros lugares. Então, e sempre feliz, né? Graças a Deus. Manda um abraço para os telespectadores do Maringalerto. Muito obrigado. Deus lhe pague. E graças a Deus que está tudo com saúde e a gente está contente, né? Isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.